Você já tentou explicar uma ideia para alguém e por mais que você tentasse, você não conseguia? Você tentou de direitos diferentes, com palavras diferentes, mas o negócio não vai? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um recurso que você pode usar para explicar ideias complexas de maneira simples. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é André Arcas e eu sou um especialista em apresentações e persuasão. Se você quer ser capaz de explicar ideias complexas, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever neste canal que trata sobre os mais variados temas de apresentações e comunicação para você conseguir ser extremamente capaz de transmitir ideias com as mais diversas habilidades e competências. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um recurso em especial. Um recurso que eu aprendi a dar um valor muito maior depois de ter lido um livro recente sobre isso, chamado Metaphors Will Live By. É um daqueles livros excepcionais que muda a sua vida depois de você ler, que você começa a ver o mundo de um jeito diferente e daí pra frente não tem mais volta. Um dos grandes desafios para se transmitir ideias complexas é justamente a ideia de que você precisa ser absolutamente preciso, técnico e completo nessa transmissão. E essa ideia, por mais bem intencionada que seja, ela é bastante equivocada. O que esse livro traz é justamente a ideia de que metáforas são muito mais do que um recurso linguístico. Metáforas é a maneira como nós estruturamos conceitos e ideias na nossa cabeça. Muitos dos quais são culturalmente construídos e às vezes a gente nem se dá conta. Por exemplo. Esse copo e essa garrafa. Onde está o copo em relação à garrafa? Talvez você esteja dizendo, bom, claramente o copo está na frente da garrafa. Mas, onde é a frente da garrafa? Garrafa não tem frente. A frente da garrafa é simplesmente uma projeção que você fez em cima de um objeto que não tem frente. E isso acontece com as mais variadas coisas que você pode imaginar. Por exemplo, uma clareira na floresta. Você pode dizer que você está dentro da clareira, mas a clareira é um monte de nada. É a ausência de árvores. Não faz muito sentido quando você para para pensar de uma forma tangível e concreta. Mas ela faz perfeito sentido de uma forma metafórica. Quando você pensa, por exemplo, em conceitos como amor. É muito difícil definir o que é amor. Mas é muito mais fácil você, através de metáforas, estruturar essas nuances de forma que você consiga compreender diversas dimensões do que é o amor. Dimensões que às vezes são contraditórias entre si, mas que metaforicamente fazem total sentido. Eu amo aquela mulher. Eu amo ela mais do que os carros amam o sangue. Na cena de House of Cards, em que o Frank diz eu amo essa mulher, eu amo essa mulher mais do que tubarões amam o sangue, ele fala de uma nuance do amor, que ela é não muito diferente do que muitas nuances que existem por aí. A questão é, quando ele traz tubarão e sangue, ele traz uma alusão a uma série de outras coisas. Violência, medo, perigo. E a metáfora tem esse poder. Às vezes você está tão preocupado em ser preciso, técnico e específico, que você esquece que a metáfora é muito melhor compreendida através da experiência da pessoa do que pela definição e pela terminologia mais específica possível. Pensa, por exemplo, como é que você descreveria para um cego o que é azul? Ou o que é vermelho? Isso é uma coisa tão difícil, porque sem a experiência do que são essas coisas, é muito difícil você balizar. E mesmo que você vá descrever pelo o que essa cor desperta em você, uma cor como o vermelho desperta coisas muito diferentes nas pessoas. Pode despertar uma remissão à raiva, pode remeter a perdas financeiras para alguém que trabalha no segmento, desde bancos, por exemplo. E pode trazer a ideia de prosperidade para a comunidade chinesa. A mesma cor, experiências e significados completamente diferentes. Pô, André, muito bacana e tal, mas, na final de contas, como é que eu aplico isso na prática? Como que eu consigo traduzir uma ideia complexa? Bom, obviamente você precisa encontrar uma metáfora. E locais excelentes ou oportunidades excelentes que você tem é quando você tem um tema que é extremamente técnico ou quando você tem um tema que é extremamente complexo. Por exemplo, quando o Google entrou no mercado como um buscador, um indexador na internet, ele foi o décimo sétimo player a fazer isso. Imagina você entrar no mercado com 16 competidores ali já. E, no entanto, eles explicaram para o investidor uma coisa que é de alta tecnologia, complicada, sem um modelo de negócio tão claro, de maneira extremamente simples. O Google oferece a informação do mundo em apenas um clique. Uma baita metáfora que explica de maneira extremamente simples o que o Google faz. Dali em diante, eles simplesmente trazem um pouco dos permenores, dos detalhes sobre como eles conseguem executar isso. Mas a ideia do que o Google faz é traduzida de forma excepcional. Um outro exemplo é quando você precisa explicar algo técnico. Imagina você, médico, que tem um paciente que teve um desgaste na cartilagem do joelho e agora a rótula está tendo um atrito com os ossos. Você pode explicar para ele com todo o tecnicismo do mundo, por que isso acontece, o nome dessa condição e tudo mais. Ou você pode dizer para ele que é como quando um carro acaba a pastilha de freio. O que acontece quando a pastilha acaba? É muito mais fácil você entender com uma metáfora que deixa claro o que está acontecendo e, em poucas palavras, você conseguiu transmitir com muita clareza uma ideia. Se você tentasse ser preciso, ia ser muito mais difícil, muito mais longo e muito mais complicado. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. Comunicação é como dirigir um carro. Depende de várias coisas. Se você não mexer na embreagem, se você não souber quando frear, quando acelerar e como se proteger olhando nos espelhos, você pode ter um acidente grave. Por isso, é importante que você seja extremamente capaz de falar em público. Não só pensando no roteiro, não só pensando nas mensagens, não só pensando nos slides, mas pensando em tudo o que você precisa para comunicar uma ideia com excelência. Porque, afinal de contas, esse conteúdo tem o propósito de ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouquinho melhor em fazer isso. Até a próxima.